Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fena, direto de Balneário Camboriú e agora a gente vai falar rapidamente sobre outros benefícios, além da própria economia para que o seu cliente venha a ser um cliente Conexão Green, um cliente iGreen Energy como ele pode estar perdendo o clientela para os seus vizinhos sustentáveis sem que eles se deem conta disso. Então vem cá para a minha tela Olha essa matéria de 2021 Responsabilidade Social Pesquisa aponta que 87% dos brasileiros preferem empresas com práticas sustentáveis Esse vídeo aqui, repito, 2021 Agora vou para um vídeo, perdão, uma matéria de 2023 Pesquisa revela que 95% dos brasileiros preferem marcas que investem em sustentabilidade Dois anos depois, esse número cresceu ainda mais E a tendência é que vire 96, 97, 98, 99 Então, como a Conexão Green faz com que a sua empresa seja uma empresa descarbonizada A gente tem até um material para isso, uma plaquinha de empresa amiga do meio ambiente O selinho de empresa amiga do meio ambiente Você não paga nada, repito, nada para ser um cliente Conexão Green E usar energia solar, energia de fontes renováveis Então fica aqui o apelo Se você ainda não faz parte da operação Seja porque talvez o seu cliente já seja E você vai perder o seu cliente atual para ele Porque vai acontecer uma migração natural de clientes Para empresas que são empresas sustentáveis Ou talvez o melhor, o teu vizinho não se atente a isso Você sim E aí o seu cliente No caso, o vizinho do seu cliente pode vir a ser seu A partir de agora Então, não apenas seja Tem uma frase que é muito importante Que é assim, não basta ser honesto Tem que parecer honesto Não basta ser sustentável Tem que parecer Então, faça a adesão aqui à Conexão Green Seja uma empresa sustentável E coloque isso no seu Instagram Nas suas redes sociais Na citatura de e-mail Coloque uma placa na frente da sua empresa Porque já existe um movimento de preferência Pelas empresas que arvoram Que são empresas sustentáveis Um forte abraço para você Aqui, Jimmy Fener de Balgaria Camboriú Tchau, tchau